Tenho a satisfação de anunciar que tivemos deflação inédita no Brasil nos meses de julho e agosto. Então pessoal, mais um vídeo para vocês aí. Quem não viu o discurso aí do nosso presidente aí na ONU, vocês vão ver o vídeo aí a seguir e vão ver as verdades faladas pelo nosso presidente que a esquerda não gostou e que a mídia não mostra. Eu não sei o que está de errado aí na fala do presidente, porque ele só falou a verdade. Só não vê quem não quer. Gostaria muito que vocês deixassem nos comentários o que o nosso presidente falou de errado, porque aí ele só falou a verdade que aconteceu e está acontecendo no nosso país. Vocês não vão ver esse vídeo do jeitinho que está aí, o vídeo original, sem distorcer que nem a grande mídia faz. A verdade que o nosso presidente falou. Então assista aí pessoal, compartilha para aquele primo seu esquerdista, aquele irmão seu esquerdista, aquela sua irmã, aquela sua tia do zap esquerdista. Compartilha e veja a verdade. Só que o problema do povo da esquerda é que eles não gostam de ouvir a verdade, eles gostam de ouvir o cidadão lá que só fala a verdade. Só fala a verdade, é um santo. Vocês sabem do que eu estou falando. Então pessoal, assista o vídeo aí e manda para todo mundo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, nosso presidente reeleito aí no primeiro turno. Sexta. Tenho a satisfação de anunciar que tivemos deflação inédita no Brasil nos meses de julho e agosto. O desemprego caiu 5 pontos percentuais, chegando a 9%. Taxa que não servia há 7 anos. Desde junho, o preço da gasolina caiu mais de 30%. O preço da energia elétrica também teve uma queda de mais de 15%. O PIB brasileiro aumentou 1,2% no segundo semestre. Em 2017, eram 30 mortes por semelhabilitante. Agora são 19. A violência no campo também caiu ao mesmo tempo que aumentamos a regularização da propriedade da terra para os assentados. Entregamos 400 mil títulos rurais, 80% deles para as mulheres. Há quatro décadas, o Brasil importava alimento. Hoje, somos um dos maiores exportadores mundiais. Este ano, o Brasil já começou a colheita da maior safra de gramas da nossa história. Alimentamos mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo. Em matéria de meio ambiente, dois terços de todo o território brasileiro permanecem como estava quando o Brasil foi descoberto em 1500. No ano passado, o Brasil foi escolhido pelas Nações Unidas como país campeão da transição energética. Então, a defesa da família, do direito à vida, desde a concepção, a legítima defesa e o refúgio à ideologia de gêneros.